Oi pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre as habilidades cognitivas biologicamente primárias e as habilidades cognitivas biologicamente secundárias. Vamos lá? Um psicólogo chamado David Gurion realizou uma pesquisa nos Estados Unidos da América e a partir desse estudo ele concluiu que existem dois tipos de habilidades cognitivas. Essas habilidades cognitivas foram divididas em dois grupos, habilidades cognitivas biologicamente primárias e habilidades cognitivas biologicamente secundárias. As habilidades cognitivas biologicamente primárias são aquelas que nós aprendemos espontaneamente, ou seja, sem que seja necessária uma intervenção. Bom, um exemplo de uma habilidade cognitiva biologicamente primária é a linguagem oral, pois basta que um sujeito seja inserido numa comunidade onde as pessoas falem uma língua para se comunicar e esse sujeito passará a comunicar-se também através daquela língua utilizada. Já as habilidades cognitivas biologicamente secundárias são aquelas que necessitam de uma intervenção para que possam ser aprendidas. Então, um exemplo disso é a escrita. Não basta que o sujeito saiba identificar os símbolos, que nesse caso seriam as letras. Ele precisa saber unir aqueles símbolos a fim de formar palavras para poder se comunicar e para isso é necessária uma intervenção pedagógica. O legal desse estudo, pessoal, é que ele aponta que quanto mais você estimula as aprendizagens biologicamente primárias, você acaba tendo uma facilidade para aprender as habilidades cognitivas biologicamente secundárias, ou seja, aqueles aprendizados que são mais complexos. Através do treinamento de memória operacional Pogmed, é possível treinar as habilidades cognitivas biologicamente primárias e, com isso, obter resultados positivos na aprendizagem de capacidades biologicamente secundárias mais complexas. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto